Mas não, deixa eu ver se... Não sei porquê... Porque agora eu passo no lojo... Cabeça no lojo, no lojo, no lojo... Eu passo no lojo... No lojo... E eu ganhei essa caixa aqui nova... Com o Bruno, de chave... Quando o Bruno chega pra chave, vai lá... Eu passo no lojo agora... Eu passo por aqui... E aperto... C... C... Começando ao jo... O jo... O jo... O jo... O que o cara me mata? Não vem esse barulho... A mão não, tá jogando com o joelho Roblox... Tá aí... Por aqui... Por aqui... A menina tá sendo puxada pra lá... Pra lá... Pra lá... Agora tá olhando pra trás... Descóis... Ato... Caiu tudo... Nos blocos caíram... Tive uma procura... Que cara... Que cara é isso? Que que me matou mano? Que que é isso? Massage. Para, João. Não me amei, nem me amei. White White. Purple. Purple. Purple não tá nessa noite aqui, tá bem. Mas eu não quero. Tem um pouco pra pegar nós. Nossa, que lindinho. Cadê o Blue? Cadê o Blue? Cadê o Blue? Cadê o Blue? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pra ir pra lado e aí é só correr e aí e aí e aí e aí e aí por aqui e aí 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 tinha O mim agora é o mim, peguei a caixa dele aqui Mas quando eu tiver, doeu de... Só uma que ele chama, só uma, só uma Só uma morreu por mim, só uma Acho que no capítulo 2 o público vai aparecer, a mãe dá de olhar as visões Você tem que dormir Eu acho que o mim está acordado Fala direto, desculpa, ele é cego Mas como ele vai pegar, ele é cego É mesmo Ele é cego mesmo Ele é cego 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 Tudo é conhecimento Eu vou nós Por aqui Squire 蛤 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ebaim sozinha Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Está pegando a teal O salve Aaaaaaaa O que é isso? 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 O laranja ainda só toca O que é isso? O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis pessoas choveram aqui O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Onde é que está criando o orelha? O que é que está criando o orelha? Nós precisamos 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 O meu Larus Eu não sei se eu tenho que ir lá no ar O meu Larus O que eu estou escrito tem que ver como é o Larus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.